E aí, cadê? 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 Aquele Jorjão de padrões, né? Bora! Aquele Jorjão pra cair com a pauinha já. Eu acho uma boa a gente começar a fazer um negócio lá. Comprar uma casinha pra não pesar e toda vez já vi um. Porque, meu Deus, vai ir lá, bicho do céu. Porra, toda hora já... Ou pega um jatinho particular pra já ir, ou compra uma casa lá, porque... O Jorjão já tá até com o nosso grafite lá já nas casas. Ah! Jorjão? Yes! Cai lá pras casas, hein? Bora, filhão! Vocês vão esticar? Eu vou, mano. Também vou. Até porque se eu procurar carro... Só agora que vi que é nebrina, velho. Nossa! Abra os olhos japonês, caralho! Não tem como você achar carro aqui, mano. Você vai ter que esticar de qualquer jeito, a não ser que você vá pro chão e tentar a sorte. De achar. Ah, eu vou esticar aqui. Olha isso, vai dar pra ver nada. Dá pra ver nothing. Dex, vi... Oh, Dex, eu tinha que falar alguma coisa pra você, mano. Mas eu esqueci. Tudo bem, como você é, cara? Comigo tá, e você? Tudo bem, cara. Não sei por que não, Vinicinho. Não faço ideia, cara. Talvez o Didi tá bravo porque ele me chamou pra jogar. Eu tava jogando Rainbow, mano. Ele se sentiu traído. É, deve ser. Ah, mas eu não entendi por que ele ficou bravo, mano. Porque... Pô, ele sabe que eu streamo várias coisas na minha live, mano. É porque ele só tá streamando o pub, velho. Então, querendo ou não, não é. Ou ele tá no pique de jogar solo também. É, sei lá. Pode ser também, mano. Se o cara tá afim de jogar solo. Tem dia que eu tô afim de jogar solo também, porra. É normal. O cara quer jogar sozinho, de boa. Eu não sei que zaço. Eu não vou chegar lá, não, hein. Aí tá esticando o que sabe. Era de comer. Era assim, mano. Uma banana. Nossa, vontade de lutear aqui embaixo. Eu vou lutear aqui embaixo, hein. Mas tu tá vendo, ó. Ó. É, falar com o Didi lá. Não vi, cara. Não dá nem pra ver, mano. Porra, esse neblino horrível aqui. Mas eu acho que não tem ninguém aqui, não, mano. Eu lutei aqui, então. Caiu só nós. O que ele acha? Galera, não, não. Na moral, velho. Na moral, já deu. Chega de falar de Didi. Chega de ir lá na live do Didi falar pra jogar comigo. Eu chamei ele. Vocês viram? Eu mandei bits lá. Ele nem leu meu bits. Nem falou nada. Não quer, não quer. Não tá no Discord. Não quer, não quer, velho. Paciência. Fazer o quê? Não posso obrigar o moleque a jogar, caralho. Vocês têm que entender isso. A gente chama. Joga quem quer. Não quer, não joga, velho. Paciência. Paciência é uma perseverança da persistência, entendeu? Não? Eu também não. Mas foda-se. Você vai pra essas casas aí, né? Porra, que merda. Eu adoro essas casas. Eu também nem entendi o que eu falei, velho. Eu achei... Sei lá, velho. Falei merda. Tô drogado. Eu não entendi o que ele falou. Quando o cara não faz proherd. Coisa séria. Ô, Rino. Depois entra na minha live. Eu vou botar uma música especial pra você, velho. Ah, obrigado, cara. Espero só morrer aqui. Eu até sei qual que é. Qual que é? Eu quero morrer, cara. Proherd. Não, mas... Lógico que não. Caralho. Eu sou criativo, né? Eu vou ficar... Porra. Sempre pra ver uma música. Não sei, né? Não, só quando eu morrer no final, cabelo. Que a gente vai ganhar essa daqui, hein? Tá. Aí, a próxima. Eu mostro pra ele. Pro, 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 pro... Nossa, duas panelas. Caralho, achei um, dois, três, logo de cá, né? Caralho. Podia me dar, hein? Eu acho assim. Esse é o bichão. Como que vai matar aí? Ninguém... Né, não? Opa. Eu vou reclamar 12. Aí, eu tô com. Tô bugadão. Luciano, Jorge. Ainda. Safe. Opa. Tem uma M16 aqui, se tiver arma. Gangnam Style. Duas 4x, uma do lado da outra. E é God, mano. Colete 2. Sou só de uma arminha God mesmo, pra dar uns tiros. Mas tudo bem. Opa. Gangnam Style. Aí sim. O que foi, mano? Porra, vindo o que? Vai se foder. Lute a casa que eu tô luteando. Que casa que você tá luteando, seu merda? Você não tá vendo o grafite com o meu nome nessa casa aqui, não? Ah, beleza. O cara é desumilde. E aí, Laerte? Nem é o nome do cara, Laerte. Mas é porque fica mais fácil ler Laerte do que La... 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 Sei lá, como é que fala. Ó, colete 2. Tô tudo 2, mano. Agora eu só preciso de uns bagulho melhor e bala. Eu preciso de capa e mochila 2. Mochila 2, tem uma na casa aqui atrás de mim, mano. Não sei se compensa a vir. Nossa, tem uma saque que eu vou aí. Ah, tem uma Cotis. Você quer a Lipe? Eu tenho. Quem quer a Cotis aí? Ninguém? Porra, beleza. Beleza, Dex. Vou pensar no seu caso. Opa, aqui Tifu. É nóis. Tô lagado. Last Day é mais tarde, querido. Hoje é mais tarde. Porque não tem muita coisa pra fazer no Last. Então eu vou só farmar e dar uma limpada lá no Bunker, né? Pegar os itens que eu já fechei lá. Caralho, hein, Caô, Hiro? Tá foda essa internet, hein, meu lindo? Tá em estado crítico essa criança aí, hein? Taca. Aqui tá. M4, alguém quer? Eu. Tem aqui. Pega aqui, ó. Tá, merda. Tem um na ca... Capa 2 aqui, mano, se alguém quiser. Ó, vou marcar a casa com o capa 2 e a... E a M4. Tá aqui em cima na laje o... O... Flip. Tem uma M16 também, capa 2. Capa 2 eu já peguei. Se alguém achar um compensador de AR e estivesse sobrando aí, pra desço. E essa K aqui sem bagulho, meu Deus. Ninguém vai querer ir com a X, galera? Pode jogar fora? Eu já tenho dois aqui, mano. Eu ia até oferecer pra vocês. Eu também já peguei. Caralho, eu tô com 300 boladas de 5,5 mil. Alguém quer bala? Eu quero. De quanto? Bolada de 5,5 mil? E aí, Matheus. Yes. Me dá aí, eu preciso. Cheguei. Dropei aqui no chão, ó. Caramba, eu acalmaria pra lutear aqui, véi. Isso é louco. Tá estranho, mano. Como é que você tá de vida aí? Tô com um kit de furo e dois kits. Tô com um kit só. Bem, valido. Foi nas drops. Você já correram atrás dos drops? Não, mas dá pra ir tranquilo. Tô achando... Sem preocupação. Ah, então é tipo... É sorte, então. É, porra. Lógico. Não tem como ver ele caindo. Ele caiu, tipo, na tua reta. Ah, não dá mais pra fazer o bagulho de pular e agachar, mano? Pô. Acho que dá. Não dá não, porra. Acho que dá. Dá sim. Dá sim. Dá um concheque. É. Só que eles tiraram as bins. Não sei se tu usava. Ó, eu tento colocar, tipo, espaço pra saltar e agachar. Ah, não. Isso aí não dá mais. É só, tipo, fazer manual. Ah, então. Porra, que merda. Caraca, tem uma fábrica de esquadro, rapaz. É, não? Pô, fui pular a janela agora aqui e me tomei no cu, velho. Então, me veio um x-salado aí, Lipe. Não. Não. Porra, ruim, mano. Ruim? Puta merda. Isso aí pra ser ruim, filho, tem que evoluir muito, bicho. Pô, aí também não precisa esclavar já, tá vendo? Não, foi péssimo. Não, na moral, velho. Não, essa foi judiada, bicho. Na moral, mano. Ah, que merda. Botar as origens de pular e apertar... C, mano. Porra. Pelo menos tá ruim pra todo mundo agora. Porra, o maior x-z aí não interfere em nada, velho. Os caras poderiam ter deixado isso. Ninguém quer cair Johnson? Opa, eu quero. Eu nem quero. Tá sobrando aí, Johnson? Eu vou pegar aí. Ah, tá engraçadinho. Não, eu tô brincando. Eu tenho, eu tenho. Eu não sabia que tava brincando. Se vier com 8x, tu tem que... Humilde demais. Não vem, não? Aí, quer demais, né? Aí, eu quero demais. Tô indo aí buscar. Fala, Viniciel. Caralho, tem muito Vinicius na minha live, mano. Meu Deus do céu, hein? Nem adianta 8x, tu nem vê... 8x. Vê, exatamente. É, 4x também não... Mano, na verdade, sniper nem vai fazer muita diferença nesse jogo, cara. Eu já joguei uma vez e... Serviu pra nada. Se achar uma mini... Uma mini, não. Uma mini, essa aqui é bom. E a mini dá pra... Pra nisso, alguém achou a mini? Não. E não quer jogar? Ah, acabei de achar mais uma cara aqui, mano. Cara? É. Pô, eu quero... Pega aqui, hein. Cara, fala... Achei uma mini aqui. Achei uma mini? Tu vai jogar? Não. Ah, então eu vou aí... Caralho, seu river vai me dar... Que delícia. Cara, não tem como pular mais velho. Na moral, eu não manjo pular essa porra, velho. Dá só apertar os dois juntos. Não consigo, velho. Eu sempre apertei, eu nunca fiz Bind. Eu acho mais fácil apertar os dois juntos. Deu colchego, deu colchego. Deixa uma X4 ali junto. Já tenho, já. Todo mundo tem X4, velho. A gente tem até pra dropar pros caras, se os caras quiserem, mano. Sim. Fazer uma... Negociação. Ah, achei outro X4 aqui. Mano, acho que é sexto. Caralho, velho. Daí depois você vai ver no jogo, não. Tá no jogo que vai passar... Não. Puta que pera. Tá bugado. Próximo jogo vai faltar. 4X. Tá bugado, hein? Tá bugado, hein? Ficou demais. Não, não é assim, não? Não, não é assim, não. Então, tranquilo. Onde é que... O vermelho é o que? Não, o vermelho não. O verde é o que, Riva? É a minha marcação. Tá engraçado hoje, meu Deus do céu. Ué? Eu quero saber o que... Qual que você quer? Qual que você quer? Mini, o que o Goku foi fazer, né? O Mini tá aqui, ó. Mini tá aqui. Sei não, mano. O que ele foi fazer lá? Meu, vocês são muito viajantes, mano. Quero ver essa piada. Ah, exatamente. Mira aqui não vai ser muito, não, mas... Uma 4X eu acho que até dá um... For comprar saia jeans. Meu Deus do céu. Meu... Saia jeans. Não, foi melhor que a do cabelo, velho. Foi bem melhor que a do cabelo. Essa é com certeza, né? Aquela do cabelo lá da... Meu Deus. Não precisa baixar não, né? Saia jeans. Ah, eu gostei. Essa aí foi muito boa. Parabéns, cara. Você é criativo, moleque. Sucesso ainda em sua vida. Onde é que tá? A área do marketing. É. Saia jeans. Meu Deus. Cala a boca, cara. Olha a piada que você acabou de fazer, mano. Oh! Por favor aí. Muito obrigado. Tô criativo. Essa eu nunca escutei, mano. Essa eu nunca escutei. Tá aí, pô. Marcada aí. Tá em cima aí. Mano, limpa essa orelha, tio. Pelo amor de Deus. Tá, se eu não achar, tá na marcação. Mano, tamo safe de novo, hein. Ó, joguei uma SCAR fora com um punho, carregador ampliado, uma ebolado. Alguém vai querer? Não. Dá, dá. Você vai jogar com dois sniper? Sim. Você é bichão mesmo, hein? Ah, mini tá boas horas. Alguém achou compensador de AR aí? Eu. Eu. Eu joguei fora um ampliado, velho. Não, ampliado eu já tenho, já. Uma eboladaço. Compensador eu achei. Tu vai usar? Já tô. Tá na mini ou na car? Pra AR, mano. Ah, não, eu tô falando de AR, velho. Tu falou AR. Falou AR? Pro-ed é o programa. Ah, vou nos três... Alguém falou nos três galpões ali? Eu. Não, tô falando separado. Separado, não. Fora da cidade. Ah, mas tem outros três galpões sem ser aquele lá? Tem, pô. Ah, Três Maria. Não tô de M4 não, Mumu. Tá doidão, pai? Aí o pai gosta. Por três. Porra, desumilde. Vai tomar uma bala de Jada Blame. Caralho. Com a cidade vai pro lixo. Dois segundos. Com esse time aí jogando... O que que atirou? Eu não. Foi vocês? Sério, papai? Não, não fui eu não, mano. Tô bem longe de vocês. Mochila três aqui, ó, cabelo. Não, aqui. Eu tenho já. É que, tipo, foi aí na direção de vocês aí. Na minha não foi, mano. Que eu tô bem longe. Acho que eu vou pegar aquelas... Labalita. Ué, nunca deixei de pegar, mano. Lógico que eu peguei M4. Dependendo do que eu tiver na mão. E do quanto que eu tiver de bola. Você é muito piadista mesmo, cara. Parabéns, Leme. Porra, genial, mano. Perfeito. Sua piada foi muito boa. Muito bem feita. Muito bem trabalhada. Deu sede, mano. Tô com sede. Depois dessa eu vou pegar uma breja pra beber. Ih, caralho. Tomando cheiro? Ah, não. Puta que pariu. Eu ia falar, porra, entraram nessa casa aqui já. Mas era eu. Eu entrei de um lado e saí pelo outro. Tá voando. Caralho, velho. Não tem mais espaço pra bala, mano. Não pega, ué. Ah, vai mesmo? Pô, eu queria... Boa, mano. Pior que eu queria. Eu queria ter uma... Como é que fala? Uma... Puta merda. Capa 3 aqui, ó. Opa! É meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Amigo. Aí, aí você... Nossa, Dex, aí eu não vou nem ler essa, porque essa daí foi triste, hein, querido. Pô, eu aceito uma Coca, mano, uma Pepsi. Vocês gostam de Pepsi? Caralho, fala nisso. Ô, na moral, velho, eu vou entrar dentro da casa aqui. Vou lá buscar alguma coisa pra beber, mano, tô morrendo de sede Os caras ficam fãs de Pepsi e Coca aí Fico com mais vontade Toma sem gás, né? Toma sem gás Todo viadão, né? Você que subiu aqui, Lipe? Aham E aí, cês vão pegar, não? Eu tô indo aí Pera aí, guys, já volto Waiting for me Que isso Que significa isso? Eu já volto? Aham, espere por mim Vai, Vini Vou ficar nessa posiçãozinha, que delícia Ah, não, acho que essa droga vai cair em cima da gente, hein? Não é por danão Qual casa é, Herro? Meu, eu tô muito lagado Essa daqui, ó Ué, cês tão me escutando, hein? Sim, senhor Diga, 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 chá, chum, chum Estamos safes de novo Vou ficar com essa X2 Nossa, essa panela guarda aqui Que ela deixa pra trás Como assim Diminui a qualidade do jogo Vou pegar uma Pepsi gostosa e um chocolatinho Pra mim junto Meu Até desliguei Eu vou ver nesse tal jogo Dá pra voltar, né? Voltar da onde? No jogo, dá? Por que ele quitou? Ele tá largando muito Tá travando muito, velho Não sei o que pode ser isso Mas pegou o K4-3? Cabelo pegou, mano É, isso ele que consegue pegar, né? Mesmo largado Eu fui todo largado Ó o carro vindo, carro vindo Carro vindo, galera Parou aqui atrás Passou aqui atrás Não, parou não Parou não? Passou reto Ah, parou, parou Parou, parou Aí vocês também Aí vocês também estão começando Ah, e eu já Essa aí foi boa Essa aí Tô ligado já Essa aí já é veja Pô, esse atum aí Ela foi bem E isso, tem uma quebração braba aí É o que? É Lacta? Não, é Lacta É Zulita Meu amigo Mano, eu acho que os caras Pararam na nossa frente, velho A gente vai ter que passar a montanha Já voltou o cabelo? Tá na tela em céu aqui Hummm Ah, não, pera Não entrou ainda Quê? 20 segundos Sério? Aham Aham Galera, a gente vai precisar ir na porra do Nossa, mano Montanha era God pra nós ir, velho Proveio que já deve ter uns Já deve ter uns 15 negros lá Caraca, você já tá na metade da vida já, cabelo Nossa, se te ocupa Verdade, mano Tá car... Ah, vou voltar pra pegar o capa dele, velho Vou pegar o capa dele Ó Hummm Olha o drop aqui, cara Nossa, a gente deu mole, hein Meu É meu, é meu Não, acabei de ver, acabei de ver É meu Sai, 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 sai Sai Mata eu aí Porque eu não vou voltar 24 Capa 3 aqui, ó Capa 3 é meu Peguei já Ah, mano Cadê o 24, hein? Você não vai voltar não, cabelo? Não dá pra voltar Mata eu lá Por que não? Eu dei continuo e não ficou Não foi, velho Mas você tá carregando? Ah, foi Agora foi Ai, caralho Só porque eu ia matar Filho da puta Opa, tiro na esquerda Na montanha, hein Deu morro pro gás aí Ah, mano Na moral Se bem que não vai adiantar muito não Essa M24 agora Nesse clima, né Rios, tá ligado? Não, vai adiantar sim, cara Tira em cima do morro É, em cima do morro Galera, nem rola Vou ficar no morro não, mano Ih, tô meio desconect aqui Bosta Internet de escada É um lixo, né, mano Tô vendo um cara Nenca do morro, velho Dois Chegando Preciso de ajuda, velho Calma aí Qual o lado? Só fala o lado É, 105 Eles estão descendo o morro aqui Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Será que acha que tá vendo a gente? Não, acho que não Eu acho que viu, hein Mesmo duro Pô, aí, né Aí tu Foda Leap Ele tava parado Ele se mexeu bem na hora Aí, galera A piada de vocês Foi tão ruim Que vocês derrubaram a live De tão ruim Ai, caralho Não tô safe Nossa Ele tava de capa 3, velho Não sei, cara Mas deu um tiro Foi na cabeça, não foi? Eu acertei, não acertei? Ou não? Ô, gente Atravessar a montanha Tipo, não tô zoando Viu, galera A piada de vocês Foi tão ruim Que vocês fuderam Direita ou esquerda? Direita, né, caralho Direita? É, mano Pô, pela esquerda vai ser Pela esquerda A gente vai ter que passar Pela montanha, mano Não tem como, não Eu acho melhor também A gente vai pela direita O problema Que o O problema é que Tem casa aqui na frente, mano Provavelmente os caras Vão esperar pra sair depois Tá ligado? Então, na sua esquerda Aqui, ó Na sua esquerda de vocês Tem uma squad Sim, em cima do morro Tá ligado Olha os caras ali Eu nem tô vendo Você tá vendo eles, cabelo? Tô Ah, agora eu vi Agora eu vi Agora eu vi Se ele parar Só daria mais chingada Aproveita que eles tão me dando Aí, atou A gente tem que correr, gente Ih, gols do Grêmio Sei lá, já Já deu a gente Ó, o outro foi lá O outro foi lá levantar o time Eu sei que minha leve caiu, galera Porque vocês fizeram a piada tão ruim Mas tão ruim Que ela caiu de desgosto Vem por aqui comigo Vem por aqui comigo Opa, opa Caralho O lipo tá lá em cima, mano O lipo tá lá em cima, mano Ó, a gente avisou, pô Porra A chave foi lá embaixo Porra Outro, eu derrubei outro Não Tem lá Tem ainda lá no corpo A gente vai ter que ir pro safe, velho Vamo pro safe, vamo pro safe Vamo, mano Lógico que vamo O problema é que tem nego na nossa direita também Caralho Aí o lipo jogou o que sabe, mano Nossa Atirei no ar, moleque Vamo, galera O cara acabou de cair na minha frente Você caô É, eu tô vendo um aqui Correndo Não, a gente tem que correr, velho Esse gás vai Esse gás dá dano pra caralho, velho Tem um cara na minha frente, mano Eu vi ele correndo aqui Eu também Esse cara eu também vi Eu não perdi de vista Não, eu já perdi, mano Ele pegou um morrinho negativo aqui Eu não sei onde ele tá, não, mano Ah, o Hiro morreu, mano Vai lá, papakio Eu tinha que ficar tirando o gás Garantir uma morte, pelo menos Aqui, aqui, aqui Tem aqui Matou direto? Ah Como assim, velho? Matou direto? Matou Outro caído Não, não, esse aí eu que caio Tava caído ali, eu ouvi Aí os caras tão jogando muito, hein Não, os caras acham Ó, peraí, peraí Ah, não, é nóis Que merda Pô, não ia nem falar nada pro meu time Tem seis só aí Sem querer, cara No finalzinho Cara, Vini Esse cara aqui da minha frente Que eu matei o segundo O cara caiu, tá ligado Ele tava caído, desculpa Eu tô com medo danada Esse cima desse morro aqui Que tu não tá ligado, bicho Vamos pegar esse negativo aqui de baixo Que é o mais burro O problema é que as caras Tão safe, mano O outro cara deve tá por aqui, viado Tô ligado Ó, quiser lutear o cara aí Tem um silenciador, pá Não, não, vou lutear não Tô de AR Eu tô de SR aqui Mas já tem que ir, tá ligado, né? Uhum Eu tenho uma smoke Não, não precisa de smoke não, caralho Não precisa ser Vou smocar aqui na rua, velho O que? Já tô aqui, velho O negativozinho é boa, hein? Mas aqui não tá safe ainda Ah Não, não Você quer ficar em casa mesmo? Não, mano Você quer ir pra onde, velho? Não tem outro lugar pra ir, caralho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Que negativo, velho Aqui, ó Lá, Fete, tá vendo o flashhard? Aham A gente fica exposto pra casa, velho Mas o problema é a casa também, velho Não, fica ali perto do... Da negativa, pelo menos O problema é a casa, velho Espera Esquerda tem um, pelo menos Vai ter que passar O que tu quer fazer, velho? Não sei, velho Não tô vendo porra nenhuma Acho melhor pro safe, hein? Não, pro safe é... É rompo safe já Vamos garantir a posição Um minuto Encontra um lugarzinho top Achei, mano Tá lá no carro Lá em cima, mano NE60 Tá correndo lá Do lado de um carro, velho Passar aqui Eu acho que não tem ninguém nessa casa aí, velho Contornar lá aqui por trás Vai dar Tá tomando Eu? Não, o cabelo Tem alguém aí, cabelo? Dá uma oitinha Aparentemente não Nossa, esse... Ô, se a gente pegar esse negativo aqui da frente Vai dar bom, velho Tem um puta morro ali Que negativo? Aqui, ó Tô com medo da casa, velho Na moral, mano Quer dar um clear nela? Não, não, não Fica aí Vamos marcar aqui Vamos marcar aqui, vem Fica aí na esquerda Na direita eu fico um pouco mais com a esquerda Fica deitado aqui nesse morro Não fica muito em pé, vem Não, tô agachado, velho Relaxa Tá fechando Eles vão correr Tinha um bem na nossa frente, mano Deve estar 345N, mais ou menos Aquele cara que você viu Tem Tem um carro É, exatamente Mano, tem cara aqui, velho Não é possível, mano Caralho, cabelo Será que é nós contra o squad? Não Não, mano Não sei Será? É, bem provado É, bem provado Vini, vamos abrir um pouco a direita aqui É porque na real eu vi Eu vi um cara só Lá perto do carro, mano Provavelmente foi o cara que você ouviu Tô vendo um cara aqui Na minha frente aqui no 330 Do outro lado da rua Outra, outro aqui Dois Na direita, a primeira árvore da direita Eu vi, eu vi Eu vi Capa 3 Dois ali, dois ali e um na esquerda Dois ali e um na esquerda Dois naquela árvore Dois ali e um na esquerda? Eu não tô entendendo, porra É, na esquerda tem um e tem dois nessa árvore Ah, tá, saquei Calma aí, são um time diferente ou não? Não, não, não São o mesmo time Eu também Aí, tu fudeu, hein Eu vou matar esse outro cara aqui É, deita Tomei na hora Caralho Boa, cabelo Tem mais um ali Calma, relaxa Deixei-se no chão Deixei-se no chão Finalizei Só pra... Só pra descer Boa Boa Tomei na hora